A Casa de Repouso da Sociedade São Vicente de Paulo de Monte Carmelo está arrecadando fraldas geriátricas. Recentemente, a instituição lançou uma campanha para arrecadação. Hoje a gente tem uma necessidade muito grande, porque a gente tem um gasto muito grande aqui na instituição. E a necessidade dela é que hoje, agora é recente, a gente teve agora uma contaminação muito grande do COVID aqui dentro da instituição. E a gente teve uma despesa muito alta, contudo, e a gente precisou fazer alguma campanha meio que de urgência, porque hoje nós temos um consumo de 70 tiras ao dia e 24 horas de noite. Os interessados em ajudar a Casa de Repouso devem ligar ou levar a doação na sede da instituição. Para fazer as doações, a gente está pedindo que as pessoas entrem em contato conosco. Nós temos o nosso Facebook, o nosso Instagram, o telefone, que é o 3842337, que podem estar entrando em contato, pedindo que a gente retire as doações no local onde a pessoa estiver, onde a pessoa preferir, ou também trazendo aqui até a instituição. Então, são essas formas que a gente está usando para pegar essas doações. A gente já recebeu algumas doações, a maçonaria já trouxe algumas doações, e graças a Deus tem mais doações que vai chegar hoje, se Deus quiser. E a gente pede assim, a gente sempre faz campanhas, e a sociedade carmelitana é muito prestativa em relação à Casa de Repouso. Então, nós fazemos esse apelo mais uma vez para a sociedade carmelitana, para que eles possam estar nos ajudando nessa campanha. E aí E aí E aí E aí